Pronto, sai, você tirou, olha só aquele ferramenta pra frente, de barriga pra baixo, de frente pra mim, igual aquela posição que eu fiz, te mostrei, isso, pode deitar, igual tava deitado naquela hora, isso aí, beleza, vamos aqui, pernas assim, Beleza, assim que sair do avião, você vai jogar as pernas ali, perfeito, tem um toquinho no seu ombro, não, as pernas sempre encolhidas, até abrir o paraquedas, não, mas na hora que eu pulo vai tá assim, depois fica assim, tá, sentiu que saiu do avião, depois que saiu do avião, tá aí, trefilão aí, e aí Cadu, afirmado? Pode vir lá, quero ver a cabeça aí só, Cora, tá, tá, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora E aí, é, tranquilo, aqui está, vamos embora, vamos embora Over here, gente,i aí, tamo, vamos embora, vamos embora Operado com a time division, termo vamos embora Wow, vamos embora! wins R Information on how Wings Are you sure about that? E-C-C-U-X E-C-C-U-X E-C-U-X 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 É isso aí galera, acho que nem o Hélio vem voar com a gente. Tchau.